O Didi Santos Mac tá soltando o pancadão O que é que é sensação? Vou te chamar gostosinho Tá soltando o pancadão Fica de quatro tremendo bumbum Caralho, ganho no macete Sarra, sarra, sarra no meu cacete Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Perroça, perroça a buceta na ponta da minha glop Vem o Santileca, na ponta da minha glop Vem o Santileca, na ponta da minha glop O Didi Santos MEC tá soltando pancada O que eu vi por cabarela? O que eu vi por cabarela? O que é que é sensação? Vou te chamar gostosinho Assolta, assolta meu pancadão Fica de quatro tremendo bumbum Caralho, vem no macete Sarra, sarra, sarra no meu cacete Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Novinha da Desnelândia, novinha de Paraisópolis Ferrou-se a buceta na ponta da minha glória Ferrou-se a xereca na ponta da minha glória